Deus nos criou com capacidade de conhecer. Conhecimento é essencial? Então, quando a gente vai para as Escrituras, nós vemos que nós não somos frutos do acaso, nós não estamos aqui porque em algum tempo muito distante houve uma grande explosão que, sem qualquer desígnio, propósito, tudo começou a se organizar e hoje nós existimos como seres humanos. O que nós encontramos na Bíblia é que nós somos criados por Deus e Deus, que tem todo o conhecimento, tem toda a sabedoria, Ele nos criou semelhantes a Ele. Ele nos criou com diversas capacidades, como a capacidade de pensar, de sentir, de fazer, de decidir. Ele nos criou com a capacidade de termos percepção espiritual, de podermos refletir a respeito das nossas vidas e a respeito do próprio plano de Deus para as nossas vidas. Então, é por isso que é tão importante a gente começar refletindo, sobre esta questão do conhecimento, nessa perspectiva de que nós somos criados para usar essas faculdades para a glória de Deus. E que Deus não é glorificado se, de alguma forma, a gente simplesmente evita usar ou não desenvolve plenamente o potencial que Deus nos deu para compreendermos o seu propósito, para compreendermos a sua palavra, para refletirmos a respeito da realidade que está ao nosso redor. Então, é importante a gente lembrar disso. Nós fomos criados com um propósito. Nós fomos criados com a capacidade de pensar, de conhecer. E esse conhecimento não é só um conhecimento intelectual, não é só a parte chamada intelectiva, mas é o conhecimento nas mais diversas dimensões. Nós conhecemos uma perspectiva espiritual, de percepção espiritual. A Bíblia fala sobre essa realidade da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. Conhecimento também é relacionamento. Nós conhecemos a Deus quando nós temos comunhão com Ele, experimentamos a Sua presença. Como disse o salmista, na tua presença há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Então, é por isso que é importante, quando a gente pensa sobre essa questão do conhecimento, de nós compreendermos essa dimensão mais profunda do que significa conhecer. E, ao mesmo tempo, estamos atentos em relação aos perigos que existem nessa área. E um dos perigos é o do intelectualismo. Deus nos criou como seres racionais, mas nós não devemos ser racionalistas. E qual é a diferença? Racionais são aqueles que pensam, que analisam, que refletem, que lidam com as questões de uma forma crítica. Mas o racionalista é aquele que acredita que a razão é medida de todas as coisas. E que nada que extrapole a razão deve ser aceito como verdade. Isso foi uma influência muito grande do iluminismo no século XVIII. E ainda hoje, muitas pessoas acham que conhecer é basicamente a partir desse padrão da racionalidade. Eu creio que existem muitas coisas que transcendem a nossa capacidade. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós não podemos reduzir o nosso conhecimento à questão meramente racionalista. Esse é um perigo. Devemos usar, sim, a nossa razão, mas compreendendo que há limites para a razão. E quando nós percebemos isso, então nós vamos usar essa faculdade para a glória de Deus. Vamos lá. Obrigado.